Falar o que a gente já decidiu Ele não pode continuar aqui em casa Tá ouvindo? Você não pode continuar aqui em casa Mas é verdade, você não está ajudando em nada O que você quer fazer? O que você quer fazer? Qual é o teu propósito, a mão de contas? Na tua vida E dentro de uma família, qual é o teu propósito? Você está com quantos anos agora? Não, eu estava te perguntando há quantos anos agora Você não pode me meter essa cara há há quantos anos agora As pessoas já te nasceram A nossa ideia é que você tem que sair daqui de casa Na cara de quem? Na cara de quem? Na minha casa, você tem que ir O fato de eu ser tua mãe, não quer dizer Que você não sai da minha casa Você não colabora em nada Não colabora em nada Colabora em que? É que? É que você não colabora em que? Mas é assim, eu também não vou sair É verdade, eu sei Eu daqui Sai Você acha que nós todos estamos dispostos a continuar a te meter no luxo? No luxo Confirma ainda a tua carne A casa rir, você acha que isso é uma conversa de você rir? Achas isso? Eu estou rindo, mas como é que eu aborcei? Aborcei de quê? Não, você não se pega Porque se vocês reúnem Não, já, vai ser de casa Estava a perguntar o que é que você não vai contribuir aqui em casa? Contribui em quê? Eu não vou trabalhar, assim, tudo muito bem Não tenho muito dinheiro Qual é o tipo de trabalho que você acha que queres? E tens de ter para contribuir alguma coisa na tua casa, na família? Eu não vou pagar 30, 60 mil Não é trabalho? Não, pode trabalhar Então aquele que fica com o serviço de guarda Eu não vou trabalhar pagar 30, 40, 60 mil Você tem que fazer alguma coisa Você tem que fazer alguma coisa Vai fazer qualquer coisa Não, mas não tem que trabalhar, sim Agora, você é o que põe aqui Sai da onde? Que o esforço detente E o que mais tem que eu amo aqui? Não é cada vez eu vou comer Mão, filho, não torna a disposta de sustentar a vida Arrancha mesmo em todo lugar das condições Mãe, bom lugar é aqui Mão lugar é aqui Olha aqui, moçada Você não pode me determinar Não, mas aqui eu vou sair Não vai Vai sair, meu filho Você vai sair daqui, não vai sair, pô? Não, não vou sair Porra, porra 31 anos e não sai da casa dos pais O que é que você quer? Queres o quê? O que é que você quer? Fica a brincar com as mulheres Olha, olha, olha assim, quem? Me dá olhada Quem é que você está olhada assim? Será que nasceu quem? Eu sou eu que tenho Na casa da minha mãe Na casa da tua mãe O pai já morreu Quem sustenta a casa sou eu E eu nunca quero ver aqui Porque você não tem contributo Em nada Aqui na casa Sim Logo Eis uma pessoa Que não tem nada a entender Eu não estou a entender nada Não, eu não estou a perceber Mão filho Vai ganhar a vida Vai lá fora Vai ganhar a vida Vai ganhar a vida Cada um vai na casa do pai dele Outra casa do meu pai Aqui eu não vou sair Eu daqui eu não vou sair Você já morreu há muito tempo Eu não vou sair É a casa do meu pai Então vai morrer há quantos anos? Há quanto tempo? Eu não sei, eu não quero saber Tens que querer saber Mas ele é meu pai Ele é morrendo de choque Vadim, Vadim Eu sou o homem mais velho Estou a falar daqui a quanto tempo Você está agora com 31 anos Vai ficar aqui até quando? Eu não preciso de pessoa Que é dentro do canto Eu falei controlar Você não controla Mas você não controla Eu quero só vir aqui Eu quero pessoa que me sustenta Ou que me controla Eu preciso do controle Eu Humano Humano Não dá a mensagem pra nada Eu preciso de pessoa Não dá a mensagem pra nada Eu não tenho Você vai pro quê? Rádio Cuiabue FM Rádio Cuiabue FM